Novo a solidão bateu, eu vou chorar O meu coração vazio, sem ninguém pra me amar Estou perdido, feito tantos por aí Tem carinho, tem amor, tem rumo certo pra seguir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero um povo, um carinho, um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu coração Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero um povo, um carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero ter alguém que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero ter alguém que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Quero ter alguém que me faça acredita que ainda existe um grande amor Que me traga meu amor É... Agora está pedindo pra voltar Quero ter alguém que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Você me machucou Não, não posso aceitar Você só me finge Você só me finge Você só me finge Machucou meu coração, só me fez chorar Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu, você nem brigou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem não sou fui eu, o meu amor acabou Música Fiz certo e que me fez chorar, me machucou Não, não posso aceitar, você só quis fingir Você só quis brincar, machucou meu coração Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu, você nem brigou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem cansou fui eu, o meu amor acabou Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu, você nem brigou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem cansou fui eu, quem cansou fui eu, o meu amor acabou Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu, você nem brigou Hoje me lembro com tristeza, de tudo que se passou Você me amava, você nem brigou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, corri quando você chorou E hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Morro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Morro de saudade Morro de saudade Por favor, volte pra mim Hoje me lembro com tristeza, de tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca devo amor Fiquei com seu sentimento, ouvi quando você chorou E hoje quem chora sou eu, sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu que fazer Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei o seu coração Sou fruto de saudade, sou fruto de saudade Por favor volte pra mim Sou fruto de saudade, sou fruto de saudade Por favor volte pra mim Sou fruto de saudade Sou fruto de saudade Por favor volte pra mim Sou fruto de saudade Vem morena, vem, vem amar, me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena é noite de doar Só você, só você quero beijar O teu amor O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito É o sonho mais bonito Que eu podia ter Quero te entregar Quero te entregar Quero te entregar Um beijar Quero te dizer baixinho Com todo carinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Uma chance sua Com todo carinho Esta noite de lua Esta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar O seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Existem 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 momentos da vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma grande lembração De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo O tempo não vai apagar Fui Fui ceresteiro das noites Fui ceresteiro das noites Fui ceresteiro das noites Cantei Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Ao te ver Ao te ver Pela primeira vez Eu treme todo Uma coisa Uma coisa tomou conta Do meu coração Uma coisa tomou conta Com esse olhar meigo De menina De menina Me fez Nascer no peito Esta paixão E agora E agora não durmo direito Pensando em você E agora não durmo direito Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Diga-la comigo Alá sua boca bonita Um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Conqueça Agora Diga-la Quero estar com você por um dia Vou mostrar pra você quem eu sou Vou te dar amor, carinho no dia Eu vou ser seu amor E ter com você uma chance E provar pra você meu amor Eu tiver com você um instante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor divertido Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho 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 Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Contente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir em voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Que minha vida é sofrer Que minha vida é sofrer Não deixe ela ser Nãoesh E que eu estou chorando Que minha vida é sofrer Que minha vida é sua Não deixe ela Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando A CIDADE NO BRASIL Amorando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração Que eu queria dividir com diversão E com a força do meu peito Poder te falar Te amo 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 Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Me vejo em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço Não te esqueço Um só momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração Viajo em pensamento Sempre em sua direção Levado por seu beijo Pela força em seu olhar Sou escravo do desejo Do prazer de te amar Eu sou sábio feito vidro Sou tão fácil de quebrar Se pisar em meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre E o poder de um furacão Mas sou saco indefeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu Você já descobriu meu segredo Meu segredo Já sabe qual é o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Você já conhece todos meus passos Meus passos Meus passos Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Essa saudade, essa saudade, essa paixão Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Meu amor Tô sozinho por aí Espero que você Sem du Toda, essa paixão Eu me esquecer Eu não me esquecer Já me esquecer eu te esquecer Eu vou te esquecer API Sem female その vem Meu coração が06 Vai 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 E eu sou um descanso, um descanso, um descanso, um descanso, um descanso. E eu sou um descanso, um descanso, um descanso. E eu sou um descanso, um descanso, um descanso, um descanso, um descanso. E eu sou um descanso. E eu sou um descanso, um descanso, um descanso. E eu sou 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 um descanso. Só gosto com você Só quero com você Eu gosto muito Você me admiro a fé Só quero com você Só quero com você Eu gosto muito Eu gosto muito Admiro a fé Eu gosto muito Eu gosto muito Só quero com você E mais tarde E na última lembrança De te ver aí Estou contrariada E meu bem Será que você não vê não ouve nada Só vou soltar Contando que minha conta Se o mundo é pelada Eu já estou morando Por favor Eu entrando a minha vida E eu vou te conviver Eu sei que esse caso Tá mesmo mal contado Eu acho que esse caso Eu vou te conviver Eu vou te conviver Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu acho que eu sou eu O que você quer dizer? Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como um novo Estou morrendo aos poucos Eu estou em palestras Me mando sobre mim Inesperadamente Eu choro por você Meu coração parece o teu amor O teu amor Eu estou em palestras Eu estou em palestras Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrer Estou estrelando na vida Pra você se enganar Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu estou em palestras Eu estou em palestras Eu estou em palestras E você não dá valor Te amo como um novo Estou no meu gosto Eu estou em palestras Eu estou em palestras Eu estou em palestras Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrer Estou estrelando na vida Você se enganar Então vem Então vem Então vem Mas trata de ver Mas trata de ver Estou na saudade E a sua maldade Vai chegar Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrer Estou estrelando na vida Pra você Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina De um choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos a ver fogo Em parte com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Mas te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça e acalma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça e acalma Feito um maremoto E o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Que seja nosso quarto Clube Nossa cama Sua passarela Faça aquele seu perfume Venha desfilando A luz de velas Sensual No seu lingerie Joga o seu cabelo Mostra o charme Que só você tem Sensual Toda só pra mim Seja top model Desse nosso amor Você me leva ao céu Encontrei a estrela mais bela Invadi a sua passarela Nosso beijo tem sabor De hotelão Você me leva ao céu E eu te agarro Feito uma criança Nesse show Que não tem segurança Sou teu par Além de ser teu fã Me leva Você me leva ao céu Encontrei a estrela mais bela Invadi a sua passarela Nosso beijo tem sabor De hotelão Você me leva ao céu Eu te agarro Feito uma criança Nesse show Que não tem segurança Sou teu par Além de ser teu fã Sensual No seu lingerie Joga o seu cabelo Mostra o charme Que só você tem Sensual Toda só pra mim Seja top model Desse nosso amor Você me leva ao céu Você me leva ao céu Encontrei a estrela mais bela Invadir a sua passarela Nosso beijo tem sabor De hotelão Você me leva ao céu Eu te agarro Eu te agarro feito uma criança Nesse show Que não tem segurança Sou teu par Sou teu par Além de ser teu fã Me leva ao céu Encontrei a estrela mais bela Encontrei a estrela mais bela Invadir a estrela mais bela Nosso beijo tem sabor De hotelão Você me leva ao céu Eu te agarro Feito uma criança Nesse show Que não tem segurança Sou teu par Além de ser teu fã Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração E lutido pelo amor Me perdi na paixão Quantas vezes Eu tenho que fazer você feliz E os meus sonhos de amor Você sempre não quis Beleza? O que importa se eu chorar Se te ameço Vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão No meu coração Não dá Não vou Não quero mais Viver assim Já não dá Não quero mais Você em minha vida Preciso encontrar a saída Não dá Não vou Não quero mais Viver assim Já não dá Não quero mais Você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer O que importa é censurar Já ouvi todos vocês Deixa eu te contar Ai, tá gostoso Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Quem achou pra quê? Não dá Não dá Não dá Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Não quero mais viver assim Já não há mais Não quero mais você em minha vida Mas vocês eu quero com certeza em nossa vida Não dá, não vou mais viver assim Já não há mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Valeu! Afinal de contas sou feliz Encontrei a paz que eu sempre quis Sem o teu calor eu descobri Que o fim do nosso amor Eu fiz Que o fim do nosso amor Eu fiz Te dei carinho, te entreguei minha paixão Te dei os versos vindo da minha canção Que o teu mal amado E o teu mal amado perto do meu peito Que o fim do nosso amor Eu fiz Que o fim do nosso amor Eu fiz Que o fim do nosso amor Querido, querido nosso amor Querido, querido Alô, rapaziada O time que vem cantar com a gente é da melhor qualidade Sente só Cantar não é só dar pra lá É mais que amar É amor É bom É dor Cantar Cantar em qualquer cor, qualquer lugar Se cantar dá chegade no valer Cantar é a voz de Deus Meio cantuar, pra prima, vou dar sua rima pra não engasgar Sou malandro, sou nada, se a fuma, se alguém me derruba, eu falo no ar Eu que já sou bacharel, tiro meu chapéu, malandro que é rei Meu canto é a pura semente, eu canto da gente que eu mesmo plantei Cantar Cantar não é só dar pra lá Cantar não é só dar pra lá É mais que amar É mais que amar É mais que amar É bom É bom É bom É bom Cantar não é só dar pra lá É mais que amar É mais que amar É mais que amar É mais que amar Cantar não é só dar pra lá É mais que amar Tô falando pra você Segura, segura É isso aí, valeu, tchau Beleza, beleza, Magílio, favor Um Deus do Senhor Legal, meu cumpadre, Zé, que é pavote É pavante, Magílio, Roberto, meu Que a paz é bom É só Cantar, cantar em qualquer cor, em qualquer lugar Se cantar pra chegar Esquindo, esquindo-dorododô Bão, 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 fala viola Tum, 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 bate tambor Chora, casaco, bão, tam, bão O pavote só morre amanhã Esquindo, esquindo-dorododô Bão, 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 fala viola Tum, 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 bate tambor Tum, 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 chora, casaco Pã, 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 desutanta O pavote só morre amanhã Amélia Oh, Amélia Você que não tem vaidade Mas que é mulher de verdade Vem mostrar o seu valor Seu valor E avisa o velho mar Que o bicho do samba pegou Esquindo, esquindo-dorododô Tum, 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 bate tambor Tum, 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 chora, casaco Pã, 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 desutanta O pavote só morre amanhã André Oh, André Calça o seu sapato novo Vem samba com o nosso povo Até a escola se acabar Se acabar Vai chamar um vestiguinho Que o samba não pode acabar Vixe-dorodô Vixe-dorododô Tum, 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 toma a viola Tum, 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 bate tambor Vem, 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 chora, cavar Campa, pãe, suba, pãe O pagão de sombra é legal Anália, ô, amália Sai de a sombra da cangalha Cai aqui nessa cangalha Vem pro rio, vem, samba Vem, samba Vem, se arrasta o corifão O sombra não pode parar Vixe, 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 vixe Vem, vixe, 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 v E aí, Marela, vamos fazer uma mistura Canela e pó com cachaça é o dia dele e ganhada Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Quartizeiro que se pesa Quartizeiro que se pesa não bebe bebida gelada Fica com nariz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Pra fazer minha cabeça, não preciso de barão Com qualquer bicharia, eu fico lavado a pressão Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Canela e pó com cachaça é o dia dele e limão Solta a voz, traz inspiração Galera em foco ou cachaça Eu te abençoar Pra vender não pague imposto Vou beber até cair Mas o meu pão tira gosto Não esqueço de pedir Pra vender não pague imposto Vou beber até cair Mas o meu pão tira gosto Não esqueço de pedir Batatinha fritinha Uma torrada um café Amendoim torradinho Só pra mim e pra você Se tiver manjubinha Vou comer mais de cem Carne seca, costela, linguiça Não toma faz mal a ninguém Pra vender não pague imposto Vou beber até cair Mas o meu pão tira gosto Não esqueço de pedir Pra vender não pague imposto Vou beber até cair Mas o meu pão tira gosto Não esqueço de pedir A sardinha fritinha A sardinha fritinha E um bom aibim Camarão no espeto Traga logo pra mim Coração de galinha E amo ela também A sardinha fritinha A sardinha fritinha A sardinha fritinha E um bom aibim A sardinha fritinha Pra você Se tiver manjubinha Se tiver manjubinha Vou comer mais de cem Carne seca, costela, linguiça Então não faz mal a ninguém A bebê não paga em gosto Só beber até cair Mas o meu bom tirador Não esqueço de pedir A bebê não paga em gosto Só beber até cair Mas o meu bom tirador Não esqueço de pedir A sardinha fritinha E o bom aí um fim Camarão no espeto Traga louco pra mim Coração de galinha E o ela também A sardinha fritinha O colírio de foca também A bebê não paga em gosto Só beber até cair Mas o meu bom tirador Não esqueço de pedir A bebê não paga em gosto Só beber até cair Mas o meu bom tirador Não esqueço de pedir A bebê não paga em gosto Só beber até cair Mas o meu bom tirador Não esqueço de pedir A bebê não paga em gosto Só beber até cair Mas o meu bom tirador Não esqueço de pedir A bebê não paga em gosto Só beber até cair Mas o meu bom tirador Não esqueço de pedir A bebê não paga em gosto A bebê não paga em gosto Não esqueço de pedir Não esqueço de pedir Não esqueço de pedir A bebê não paga em gosto A bebê não paga em gosto Não esqueço de pedir A bebê não paga em gosto A bebê não paga em gosto A bebê não paga em gosto Legenda por Sônia Ruberti Quem não canta, não samba, não dança, segura a criança, dizia vovó Quem não tem cilindro, amarra calças com cifó Amarra calças com cifó Amarra calças com cifó E amarra calças com cifó Amarra calças com cifó Quem não canta, não samba, não dança, segura a criança, dizia vovó Quem não tem cilindro, amarra calças com cifó Amarra calças com cifó E amarra calças com cifó Quando o dono fala, qualquer um se cala, ninguém bota a pança Vovó tem virtude de ser franca Quanto fala é pra valer Vovó não dá soco em conta de um barco Vovó tem palavra, não vira casaca Vovó É se amarra calça com cifó É se amargar, mas vovó tem diploma da vida É se escolar do mundo, tá? É vovó É se amargar, mas vovó tem diploma da vida É se escolar do mundo, tá? Ela diz que a mulher é sabida e também é bandida quando quer Foi não mesmo a contra-maré, pra canoa não virar Se faz não vai a pé, não dá voz pra errar É, vovó, esse é uma gama, vovó dentro de forma da vida Que é só lá do mundo, tá? É, vovó, esse é uma gama, vovó dentro de forma da vida Que é só lá do mundo, tá? Quem não canta, não sopa, não cansa, vírgula criança, dizia vovó Quem não tem escrito, amar a causa do cifó 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 Amar a causa do cifó